Música Música Taka ta, dame mamacita com você gere o taka ta 한번, pequida o culo. Tapenta e lembra de taka me China e pituito na peça, que peça aoucha! Acerta esta carta que te gusta a ti mami, taka, taka Jace Schoenmakers, vice-presidente da Schaatstregingsgroep Wageningen. Jace, você pode me dizer o que está aqui agora a de gang? Nós estamos aqui há alguns anos de veja. E nós pensamos que nós vamos organizarmos oito uma competição. Nós temos aqui uma atividade de estudante, IJzer Sterk. E ela tem aqui com uma corte baunilha. Nós temos aqui uma corte baunilha, onde elas fazem as a organização e as a coragem. E por ano foi o primeiro 70 man na baunilha. Eu acho que hoje é um pouco mais um pouco mais. Mas nós temos aí, com a CUL-comissão, uma conversa sobre a baunilhação, e vamos lá. E assim, vamos lá. Aqui estamos nós. Então, como eu entendi, está aqui, 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 está aqui. A gente tem o iniciativo, eu compreendo que está na NSK, na NSF, 50 deelnemers. Então, isso é muito bom. Como é que está organizada aqui, é organizada? É uma openação de ijs, então nós não temos mais nada, não temos mais nada, não temos mais nada. Nós temos apenas um clube de STW e um grupo de Wageningers e um grupo de Wageningers, Eles têm aqui um kit e um container, como se não, um container. Eles têm algumas coisas ação. Obrigado ao fato de melkbussos estão, tem um trabalho de dinheiro e nós podemos gastar de benzina. E nós temos na website www.sdw.nl um aparte página, onde também está contado como a situação situação. E então estamos aqui em seguida, não se pratar, mas organizar e fazer. Muito bom, vamos ver com a disputa. E então vamos ao mesmo tempo de jogador, o Rodrigo Cruz, para a câmera. Obrigado. O que é 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 o que é. O tempo é muito importante. E aqui está Jorrit. Nós temos o campeonato. Bauke Gerritsma contra Gart Gerritsma. Para os espectadores, Gart links. Essesse o campeonato. Eu estou te convidado, disse eu. Eu estou com certeza. Lins, Tipper van de Bijk, e em seguida, Heerde van de Bijk. E isso é muito bom. É muito bom. Hidder vint. E agora temos Rutger Kroes, o jogador de futebol. Lid da de Wageningse Studenten Schaatsvereniging Izersterk. Rutger, qualificam a regulação? Nós organizamos aqui dois tornoios. O que é o WK, o ELすごio de Futebol. E o съstênçais, o jogador de Futebol. O NSK, o jogador de Futebol. Onde está, o jogador de Futebol. Só a jogador, né? O jogador de Futebol. O colegador, o jogador de Futebol. O jogador dois tornoios a jogador de Futebol. O jogador de Futebol do? O jogador de Futebol. O jogador de Futebol. O jogador de Futebol. E quem ganhou esse campeão? Pelle. Mas ele não perdeu seu título? Ele não está. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É bom. É muito bom. Tem mais craques que você tem? Beard Veldbrugge. Ele tem uma laga de 38 e 37 anos. Eu não sei. 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 Como qualificam você a qualidade do IJs? Eu digo que... Um pouquinho. Não de grande direção. Mas eles não têm um tempo. Eu acho que é o problema. Os interesses estudam e que eles vão se cháter? Para vocês sejam? Tem uma laga de ticela. O god, é a luta das pessoas? Vão terá conta das galera. O que está? Estão encontrará o contatoannah e um logrogerimento. E aí? Que você tem um plano sobre o que estão fazendo. Então, daqui você pode mesmo fazer uma parte. É isso também não é apenas para a família se nosaza. Mas também para a família? Uma parte. Eu não sei. Eu tenho um conhecimento para a família. Então, eu recomendo. Você sim? Eu tira uma oportunidade de Twaxe. Então, eu tenho um conhecimento para a família. Então, eu não sei. Ok, então vamos agora com a corrida e sucesso. Obrigado. Nós estamos agora em um sistema de knock-out. Robert Braham contra Bauke Gerritsma. E Robert faz a favorita rola. Nós estamos agora em seguida. Aqui é um sistema de knock-out. Lins. िreden van den Beek. Rechts. Job de frieling. Job´s favorita. Nu maakt dat waar. Ya, pois da zie je meteen al. Elefstmaat zichzelf. loud. Ok, então Job wint. Job wint. Links Peter Vlaar. Elefstel rechts Peter Vlaar. Links Benhard de Vree. Eu vouloi de microfiber. E é um close finish. Peter wint, verrassend! E aí, Magiel contra Joep. E aí, Magiel, um dos favoritos. E ele faz isso. Magiel vint. Magiel contra Zutphen. Door naar de halve finale. Waren dat jouw schaatsen? Van Indre? Van mij. Ja, ja, ja. Met het Nederlands studentenkampioenschap. Benna tegen Steven. Met in de eerste rit Benna tevree, die zo jammerlijk werd uitgeschakeld in de kwartfinales van het Wageningskampioenschap. Maar het geluk heeft dat hij ook bij de studenten nog mee mag doen. en in de eronder opelden? besser人 en de klub kan doen. Weisselkampioenschap. Man om de k fixture te verzamelen. Onze opeens ats foi. Bemzik. O que é isso? 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 Henk Lubberts, é onverbindelável. Ele foi um um grijs verledo de Yvonne Gennep, de Gennep, de Gennep, foi em tornoio em WK-Sprint em Alkmaar. Jesse, de links, de Mathijs, de rechts. Jesse, eleve, eleve. Onderzoek, de Gennep, de Gennep. Hier dan het laatste duel in de kwalificatie. Twee ijzersterkers. Neem het tegen elkaar op. Onderzoek, de Gennep. Onderzoek, de Gennep. Onderzoek, de Gennep. Onderzoek. Onderzoek. Onderzoek, onderzoek. E em relação a o que nós acessamos, são ainda três ritos. Nós temos uma equipe de pesquisa. Aqui está o próximo qualificador. Ele começa a começar com a chamada clapa. Starta. E aqui temos a última parte da qualificação para o estudante campeões de Korte Baan. 2 eissterkers Proberam se para a próxima ronda Para a qualificação Rossi aqui Para a finalidade E aqui A torre A torre A torre Ruttge Kroes Boga Over de tafel De ranglijst Op En dan is nu Het damenstoernooi gestart En dan komt het volgende Duo Met rechts Amianti van der Beek Voormalig Wageningse Maar die moeten toch echt afleggen Al een paar jaar niet meer in training En dan finisje Nip Nip O Obrigado. Hier al de tweede halve finale van het Wageningskampioenschap. De eerste rit misten we omdat de accu uitviel. En daar komt Machiel van Zutphen. Peter Vlaar komt nog dichtbij en Machiel wint. Peter Vlaar tegen Robert Braam. Robert die zijn eerste rit woon tegen Job Oudevrieling. En Braam wint Machiel van Zutphen links tegen Job Oudevrieling. En Job wint hier de tweede rit. Ja, en dat betekent dat Robert Braam nu twee ritten heeft gewonnen. Machiel van Zutphen en Job Oudevrieling allebei één rit. En Peter Vlaar heeft zijn twee ritten verloren, maar het was wel een hele prestatie dat hij de laatste vier heeft weten te halen. En dan komt zo. En dan komt dan de echte finale. Robert Braam links, Machiel van Zutphen links en rechts. Met precies andersom. Machiel van Zutphen links, Braam rechts en Braam wint. En pakt de titel. Laatste rit. Peter Vlaar tegen Job Oudevrieling. Job Oudevrieling wint en wordt hiermee tweede. Machiel van Zutphen eindigd als derde. Peter Vlaar is vierde. En Robert Braam stammend uit een echte Korte Baan familie. De familie Kuiper met onder andere Geert Kuiper en Matthijs Kuiper wint het open Wageningskampioenschap Korte Baan. En dan wordt nu de baan geprepareerd voor de knock-out fase van het Nederlands studentenkampioenschap. Voor zowel de mannen als voor de vrouwen. De mannen is daarna uitgemaakt voor ze. De vrouwen woede aandacht. De mannen is erbij. 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 Geestel aan opğimizde. Maar de mannen is erbij. Vamos lá. 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 Ele é o tempo que tivesse tido no finales e no finales, e ele ganha também essa corrida. E na segunda segunda final, ou seja, ele ganha de Kuiper. Como esperado, ele ganha de Kuiper. E então a finalidade da Neste estudante campeões, corte baan. Links, Jesse Kuiper, defending champion. Rechts, Berend Veldbrugge, até então a primeira vez, a terceira man da venda. Aí eles estão. Kuiper parece para ligar. Mas é Veldbrugge, Veldbrugge é um novo campeão. De finales, Ana Julia Jansen. Nienke Kooistra. Tegen Nienke Kooistra. En daar hebben we de campeone. Zeker, Ana Julia Jansen, campeon. Nederland studentenkampioen, corte baan. En daarmee is een prachtige wedstrijd geëindigd. Lange wedstrijd, wintersomstandigheden. Alles gedaan. Om deze wedstrijd tot een succes te brengen. Baanvegers, vrijwilligers. Oubster. Mês? Oubster. 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 Oubster.